Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do canal. As meninas estão aqui em casa hoje, Maria Alice, Maria Flor. Então estou curtindo essa manhã gostosa com elas. Leleu! O que você quer, meu amor? Gente, ela veio estrear o Pula Pula, né vovó? Pula, vovó? Você gostou do Pula Pula, vovózinha? Dois e... Dez e... Quatro... Cinco... Seis... Isso! Sete, oito, nove e dez. Inteligente demais, vovózinha. Mamãe... Ela é cheia de pregatão. Vim, tititão, tom, vim, tititão, tom, vim, tititão, tom. Ei, ei... Ei, que cabelo mais... É Big? É Big? Que amor é esse que você está com a sua mãe, filha? Vai pedir alguma coisa. Vai pedir alguma coisa. O que você aprontou para olhar a gente? Quem é esse? E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar que você gostei. Onde que o vovô está, Maria? Você está beijando a mamãe? Mamãe! O que você aprontou? Fala para a gente. Está estranho. Aí, olha. É Big, é Big, é Big, é Big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum. Cozinha, 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 cozinha. A benção de Maria Suplicamos ao céu Proteção de Maria E as benção de Deus Viva a colabia! Graças a Deus! Amém! Cinco beijinhos! Amém! Uhul, linda! Olhou pra mim, olhou pra mim Dois, três, três, três Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, de, de Flozinha, Flozinha 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 Olha, gente, como tá lindo Olha isso Que perfeição Mais um mês versado da Flozinha Graças a Deus Cinco meses com muita saúde Caraca Toda mulher, minha namorada, minha namora Sou bonita Aqui nesse ponto Não sei Vai Quando casado, o povo te namorando? Não, ela me entendeu Eu não namoro Que legal Namorado, olha a virgininha Quem que é namorado? Olha, eu namoro Sua casa Eu não namoro Sua paz Ele é beaco demais Ele é liso Igual o sabonete caraca eu boto quatro vezes no lugar para ver se eu vou comprar aí eu olho na namorada namora o chapéu aqui por exemplo da explicação aqui eu não namorei eu ganhei entendeu então pessoal eu tô lá e falei numa pala preta para bonita um 250 e o meu amigo tinha acabado de casar e andava na pampa velha rapaz deixa eu passar a luz de mel no seu carro eu tinha acabado de pregar fogo no homem sem saber coronel da polícia e eu tirava o bonezinho voava sou bom de tiro rapaz a polícia toda veio atrás de mim lá na praia chamada salinhas quando eu dei tantas deus me protege direto você era solteiro tá gente ó estava com você não? não solteiro não tinha umas 30 mulher ó eu só enrolei depois do prazer pra você então depois que eu não sei se batia na gente no meio da rua já rolai o tio Willian eu nunca tive menos que 30 mulher não sei mas não sabe nada não de carreta me cantou você quebrou o telefone na minha cabeça e você devia estar presa pra caralho eu debia muitas vezes eu desprestar foi preso pra o p continuo eu vim gatilir sleepy por que ela também é minha filha já mandaram sítema todo mais eu não e eu mando isso loja irem anunien a minha filha também não interessa é filha através de adosão eu peguei esse nãozinho dele eu não ia dar spoiler do meu adversário hoje mas eu vou precisar mostra a fantasia de mim e câmera mandou pra mim mostra gente isso é minha joaninha eu pedi um negócio ela trouxe joaninha para mim olha a orelha velho essa menina olha lá a orelha tá certo cara não manuel era para ser bolinha branca você trouxe joana não vou usar isso não outra coisa cadê a do zé mostra a orelha olha isso é depois eu tô do palamento depois eu trouxe a lista dizem não gente pirata 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 você trouxe a fantasia certa ela trouxe um pirata não é não não vou a gente não vai fazer isso não é o mickey raiz gente é o mickey raiz mágico tá certo ai meu deus se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo adiós